Cheguei no oasis do ok ok, isso ordinária, e tô todo molhadinho, tututututupá, querendo uma missa, que missa, com o padre Washington, é manhinha, já sabe quem é o nosso astro rei de hoje na nossa biografia autorizada, só que não, dá nada, já sabe né, ordinária. Todo mundo mexendo. O cumpadre de Washington nasceu, ou estreou, melhor, no dia 14 de janeiro de 1962, arrasando e dizendo, cheguei, tô no paraíso, que abundância, meu irmão. Passou toda uma infância feliz em Salvador, até que aos 18 anos fez o favor de nos brindar com o espetáculo do axé, então gera samba, que depois de uma disputa judicial, who cares, melhorou ainda mais e virou El Chan. Mas foi em 1995 que o ino maior criado por cumpadre Washington, deixou os palcos de Salvador para ganhar o mundo na boca do povo, que gritava, segura o Chan, 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 o Chan. A primeira darlinha foi Débora Brasel, seguida por Carla Pérez pós um milhão de plásticas, e entraram então Sheila Carvalho e Sheila Melo, na maior concentração de Sheilas gostosas que o universo já contemplou. E se tudo que é perfeito a gente pega pelo Bras, compadre pegou foi Sheila Carvalho, com quem teve ali um lance e um romance, coisa que ambos negavam durante todo o tempo em que ficaram juntos. Sabe de nada, inocente! Falando nisso, vamos ver alguns compadre Washington Codes. Samurai quer ver bumbum mexer. Havaiana, desce, 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 há de infinito. Eu gosto muito! Agora pare. E pegue no bumbum. Ordinária! E alguns compadre Washington Facts. Foi candidato a vereador pelo PSL em 2012. Participou do reality A Fazenda e roncava bagarai. Já participou da banheira do Gugu. Kane Nevers, né? Sua primeira palavra não foi mamãe, foi mainha. É, é zoeira. E é inevitável que o autor de perlas como Ela Fez a Cobra Subir tenha uma maravilhosa presença de espírito no Twitter. Siga, mainha, e seja feliz! Tututututu pá! E esse foi o fim de mais uma Biografia Autorizada! Só que não ordinária! E não se esqueça de assinar o canal, mainha. Clica danada! Obrigado, compadre. Tá bom, tchau, tchau. Gente, até amanhã, viu? Tchau, tchau.